Música Olá, seja bem-vindo a mais um NBE Entrevista. Para instruir estados e municípios sobre a solicitação e o uso do cartão de pagamento da Defesa Civil, a Secretaria Nacional de Defesa Civil publicou uma cartilha com a descrição de todas as etapas do processo. E quem explica melhor esse assunto é Cristiano Reckert, diretor do Departamento de Articulação e Gestão da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Obrigada, Cristiano, pela presença aqui na NBE Entrevista. Olá, Mandelene. Mais uma vez, satisfação de estar aqui na NBE conversando com o telespectador brasileiro. Primeiro, vamos falar o que é o cartão de pagamento da Defesa Civil. Esse cartão, o cidadão vai usar o cartão municípios e estados, não é verdade? Municípios e estados. O que é esse cartão? Isso é importante deixar bem claro isso. Não é um cartão voltado para a população. É um cartão voltado para os municípios e estados que recebem recursos da Secretaria Nacional de Defesa Civil quando acontecem desastres para aquelas ações de socorro e assistência às vítimas, que envolvem a compra de alimentos, de água, de medicamentos, de colchões e o restabelecimento dos serviços essenciais, que é desobstrução de vias, remoção de escombros, ou seja, aquelas ações que são tomadas ali logo após a ocorrência do desastre. O cartão veio como um novo mecanismo de utilização desses recursos, de forma que traga mais agilidade, no sentido de que todos os procedimentos prévios relativos à abertura da conta, emissão dos cartões, identificação de quem vão ser os portadores do cartão, ele é tomado com antecedência, previamente à ocorrência do desastre. E no momento em que acontece o desastre, o governo federal deposita o dinheiro na conta do estado ou do município e o gestor local pode imediatamente utilizar o cartão para socorrer a população afetada. Alguns testes já foram feitos na utilização do cartão? Sim, o cartão está em utilização desde setembro no estado de Santa Catarina. Nós lançamos o que nós chamamos de piloto do cartão, selecionamos cinco estados e 25 municípios com alta recorrência de desastres e começamos a trabalhar com esses estados e municípios ainda em agosto desse ano para que eles estivessem preparados para uma situação de desastre. Evidentemente a gente não tinha como saber aonde aconteceria o desastre, por isso selecionamos esse conjunto de estados e municípios e infelizmente logo em setembro aconteceu o desastre no Vale do Itajaí em Santa Catarina e um conjunto de municípios ali já começou a efetivamente utilizar o cartão. Então já foram feitas diversas transações com o cartão e esses dados já estão disponíveis no portal da transparência da Controlaria Geral da União que é nossa parceira nesse projeto e disponível para toda a sociedade consultar em que foram aplicados esses recursos federais que foram transferidos para o estado e para os municípios de Santa Catarina. Você falou de agilidade, transparência e o objetivo é esse, é dar mais agilidade e transparência para essas necessidades desses municípios que sofrem normalmente essa época agora do ano, a partir de setembro com essa forte chuva. Como foi o uso experimental desse cartão? O uso foi um sucesso, a agilidade foi comprovada no momento em que o dinheiro é depositado na conta e imediatamente o gestor local pode fazer as compras com o cartão em qualquer estabelecimento comercial cadastrado para utilização de cartão de crédito que hoje já é quase uma realidade universal aí no setor de comércio e serviços, né? Inclusive pela internet pode ser feita a compra não só na maquininha do cartão mas também pela internet como a compra de um cartão de crédito comum, né? E esses dados são então capturados pelo Banco do Brasil, são transferidos para a CGU que os publica no portal da transparência. Com isso a gente consegue o controle social desses recursos, né? que evidentemente ao final da sua utilização terão que ser prestado contas ao Ministério da Integração Nacional por meio do envio de todas as notas fiscais, comprovação das despesas, tudo. Mas muito antes dessa documentação chegar ao Ministério, toda a sociedade já tem acesso a em que foi gasto esse recurso, em qual estabelecimento foi feita a compra, que valor que foi gasto e o nome CPF do gestor municipal portador do cartão que fez esses pagamentos. Então com isso a gente está dando transparência, está dando publicidade, está possibilitando que a sociedade como um todo controle a utilização desses recursos. E para a utilização desse cartão foi lançada uma cartilha, que é a cartilha Cartão de Pagamento da Defesa Civil. O que tem nessa cartilha exatamente? Essa cartilha tem as orientações para que os estados e municípios saibam exatamente o que fazer. Tanto antes da ocorrência do desastre, como eu falei, aqueles passos prévios para que o cartão seja emitido e ele já fique disponível lá no bolso do administrador municipal ou estadual. E também depois que os recursos chegam, após a ocorrência do desastre, a melhor maneira de aplicar esses recursos. Eu estou dando uma olhada aqui na cartilha e estou vendo que aqui fala como é que é a adesão, a utilização do cartão. Na verdade, isso o município, o estado é que vai ter acesso a essa cartilha. Tem alguma outra forma sem ser a cartilha, se ele não receber a cartilha, dele acessar essas informações? Então a cartilha já está disponível no site da Defesa Civil, www.defesacivil.gov.br Nós estamos enviando uma versão impressa, essa que você tem em mãos aqui, Madeleine, para todos os 27 estados e 5.565 municípios do Brasil. E estamos também fazendo oficinas de capacitação desses gestores locais. Já fizemos agora, entre os meses de outubro e novembro, nos sete estados do sul e sudeste, que são aqueles que nessa época agora de verão são mais afetados por chuvas. E já a partir de janeiro de 2012 continuaremos expandindo essa capacitação para todo o Brasil, chegando nos 27 estados da federação. O cartão tem um prazo de validade? O cartão vale para um desastre específico. Então a ideia é o município estar sempre um passo à frente. Ou seja, antes que ocorra um desastre, o gestor tem um cartão em suas mãos de um saldo zerado. Aconteceu um desastre, o dinheiro é repassado pelo governo federal e ele vai utilizando aqueles recursos até se esgotarem. Como eu falei, são recursos de aplicação imediata, de socorro, assistência à população ferida ou desabrigada por um desastre. Esses recursos são aplicados tipicamente nas primeiras semanas ou meses após a ocorrência do desastre. Cessado esses recursos, se inicia um novo ciclo. Ou seja, o município deve procurar novamente o Banco do Brasil, abrir uma nova conta, emitir um novo cartão e aí com isso ele fica já preparado para o próximo desastre que porventura venha a ocorrer. Então deixa eu entender, todos os estados vão receber o cartão, estados e municípios. Porque na verdade o cartão é do município ou é do estado? Ambos terão o cartão, porque dependendo da situação o recurso pode ser passado para o município ou para o estado. A defesa civil nacional funciona em um sistema e o sistema opera da seguinte forma. Há desastres de diversas magnitudes. Aqueles desastres de menor monta, cabe ao município responder por eles e socorrer a sua população. Se o município esgota a sua capacidade de atendimento, ele aciona o estado. Se o estado também esgota a sua capacidade, ele aciona a defesa civil nacional. Ou seja, a gente entra naqueles grandes desastres, como o que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro em janeiro, esse de Santa Catarina agora em setembro que eu citei. São nessas situações que a defesa civil nacional intervém, provendo recursos humanos, materiais e financeiros, que são aqueles que nós estamos tratando aqui com o cartão. Esses recursos financeiros, eles podem ser passados diretamente para o município, caso o município tenha capacidade operacional de executar esses recursos, ou em algumas situações em que o município está completamente destruído, inclusive a sede da prefeitura, o Banco do Brasil local, os estabelecimentos comerciais. Infelizmente, nós temos desastres dessas proporções. Então, o dinheiro vai para o governo do estado, que tem mais condição de efetuar as compras e fazer chegar o material de consumo, o material de apoio à população naquela localidade. Como vai ser gasto o cartão? Quem define é o gestor ali do município ou do estado? Sim, sim. Ele que define. Agora, sabendo que esses dados vão ser publicados no portal da transparência, essa é a grande inovação e toda a sociedade vai ter acesso a essa informação. E esse treinamento que você citou, ele também, inclusive, é para isso, né, Cristiano? Para que o gestor saiba exatamente quais são as prioridades, onde deve usar primeiro para utilizar esse cartão. Exatamente. Nós estamos lançando também agora, em janeiro, um caderno de orientações que explica detalhadamente o tipo de bens ou serviços que podem ser adquiridos com o cartão. E essas oficinas visam também isso, quer dizer, conscientizar o gestor municipal e estadual de em que esses recursos podem ser empregados e a forma como eles devem ser empregados. Fora a utilização do cartão, com certeza já é um benefício para esses municípios que sofrem com a chegada da chuva, que outras ações que a Defesa Civil já está fazendo, nós sabemos que a Defesa Civil é muito atuante, inclusive essa época do ano, agosto, setembro, para frente, que ações que já estão sendo tomadas pela Defesa Civil para que se evite esses desastres em decorrência da chuva, de pessoas que moram em áreas de encostas, que ações que já estão sendo tomadas pela Defesa Civil? Perfeito. O nosso ministro, Fernando Bezerra Coelho, desde que assumiu no início desse ano, ele colocou de forma muito enfática para nós que o objetivo da Defesa Civil deve ser prioritariamente voltado à prevenção, ou seja, à atuação prévia à ocorrência do desastre para salvar vidas, como você muito bem colocou. Então, em função disso, nós realizamos simulados junto à população, estamos realizando uma campanha de conscientização de 7 milhões de pessoas que vivem em áreas de maior vulnerabilidade, que foram selecionadas naqueles municípios de maior risco no Brasil. Fizemos, em parceria com o Serviço Geológico Brasileiro, uma identificação e um mapeamento das áreas de maior risco em cada um desses municípios. Estamos trabalhando com as defesas civis estaduais e municipais na implantação de sistemas de alerta, há algumas comunidades hoje que já contam com sirenes que soam quando há um indício de um forte risco de escorregamento ou de inundação e com isso orienta a população a evacuar essas áreas. Ou seja, um conjunto de ações coordenada que envolve diversos órgãos do governo federal e também a defesa civil dos estados e dos municípios para preparar a população e prevenir a ocorrência de desastres. E falando de preparar e prevenir, a população também deve ajudar, hein, Cristiano? Chegando aqui ao final da nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse um alerta também para a população. O que as pessoas podem fazer para evitar, já que a gente está falando que essa é a meta da defesa civil, trabalhar antes? O que as pessoas podem fazer para ajudar, para evitar que esses desastres venham a acontecer? O primeiro passo é a conscientização do risco e a conscientização do seu papel cidadão nesse processo. Ou seja, evitar deixar lixos em locais inadequados, remover entulhos de restos de construção nas suas casas e se mobilizar, se organizar em torno dos núcleos comunitários de defesa civil, procurar a defesa civil do seu município. Em qualquer situação que lhe pareça de maior risco, imediatamente contactar a defesa civil local e mobilizar a sua comunidade para atuar de forma preventiva. Obrigada, Cristiano, pela sua presença aqui no NB Entrevista. Eu conversei com o Cristiano Reckert, diretor do Departamento de Articulação e Gestão da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional sobre a cartilha do cartão defesa. Se quiser saber mais a respeito, acesse www.defesacivil.gov.br E se quiser rever estas e outras entrevistas, no www.youtube.com.br Obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.